Ainda nem é sete horas e a putaria tá rolando Café da manhã de bandida, você te escuta o que eu tô te falando Café da manhã de bandida, você te escuta o que eu tô te falando Vida de rei pra me acordar, com a piranha minha mamã Vida de rei pra me acordar, com a piranha minha mamã Vida de rei é acordar, com a piranha minha mamã E quando cansar de mamar, é aí que ela vem sentando Sentando, sentando, o cabocita vem sentando Sentando, sentando, o caxerenga vai sentando É o smoke e o vaguinho, que tá te empurrando, que tá te socando Que tá te empurrando, que tá te socando Isso, é 22 Music, pra caralho Ainda nem é sete horas e a putaria tá rolando Ainda nem é sete horas e a putaria tá rolando Café da manhã de bandida, você te escuta o que eu tô te falando Café da manhã de bandida, você te escuta o que eu tô te falando Vida de rei pra me acordar, com a piranha minha mamã Vida de rei pra me acordar, com a piranha minha mamã E quando cansar de mamar, é aí que ela vem sentando Sentando, sentando, o cabocita vem sentando Sentando, sentando, o caxerenga vai sentando É o smoke e o vaguinho, que tá te empurrando, que tá te socando Que tá te empurrando, que tá te socando Que tá te empurrando, que tá te socando